Oi gente, aí tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam todos muito bem, por aqui tá tudo bem, graças a Deus, sejam muito bem-vindos ao canal, bora para mais um vídeo por aqui, mas antes eu já peço para você deixar o seu like e se inscrever caso você ainda não seja inscrito, se for sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, o meu nome é Sandra, você tá no canal Cada Nariz Uma Sentença e eu já deixo o convite para você conhecer um pouco melhor aí o nosso conteúdo, assistir mais vídeos e se você gostar, não deixe de se inscrever, sua inscrição é muito importante, seu like, comentário, compartilhamento de vídeo, tudo isso ajuda muito no crescimento do canal, no engajamento do vídeo, eu agradeço demais aí o apoio de cada um de vocês, nós temos vídeos aqui todos os dias, então tem sempre novidade, se você não curtir esse conteúdo, eu deixo passando cardzinhos durante o vídeo, é só você clicar que você vai para um outro conteúdo, outro vídeo diferente, aí com certeza você vai se agradar, tá bom? Então seja muito bem-vindo, fique à vontade, divirta-se e bora lá para mais um vídeo então, e hoje é vídeo de resenha, eu trago aí para vocês as minhas percepções de um perfuminho importado, ele não foi lançado esse ano, ele foi lançado em 2022, 2022 não é assim novo, mas para mim é sim uma novidade, eu acho que compensa falar um pouquinho dele e não só vou trazer para vocês aí as minhas percepções sobre ele, como também fazer uma pequena comparação entre ele e o irmãozinho mais velho, já que ele é um flunker, né? Então vou contar para vocês aí quais são as diferenças, semelhanças, compensa ter os dois, um só basta, então vou contar tudo para vocês, vou iniciar mostrando a embalagem e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o Very Good Girl Glam, que é um flunker ali da Carolina Herrera do Very Good Girl, tá? Então vou contar para vocês, ele vem nessa embalagem que é a embalagem padrão dos Good Girls, né? É essa caixinha retangular preto com esses frisos em dourado e aqui normalmente a cor do perfume, né? Que está sendo comercializado. Nesse caso, esse rosa com glitter muito bonito, tá? Esse meu é de 80ml, ele vem nesta caixinha aqui atrás, tem algumas informações, ingredientes, esse tipo de coisa. Gente, aqui é o topo, tá? É que eu corto, vocês sabem que eu corto essa parte de cima para abrir o perfume e como estava com o selo de pé aqui, eu acabei guardando o topo, mas assim, vem nessa caixinha então com esse glitter, nesse tom rosa bem bonito, tá? E dentro aqui sempre temos o cartucho, tá bom? Então temos o cartucho aqui, ó. Então o perfume basicamente vem todos eles, todos os Good Girls nessas caixinhas, tá? Esse aqui com esse glitter que vocês vão ver é o mesmo glitter e cor do frasco, tá bom? Então bora lá que eu vou mostrar o frasco para vocês. Gente, esse é o frasco que eu mais gosto da perfumaria, tá? Eu acho divino esse salto, acho lindo. Nenhum outro salto, nenhum outro sapatinho é tão bonito quanto esse, tá? Depois deles saíram alguns inspirados, enfim, e nenhum é tão bonito quanto esse. Eu gosto de todos eles e esse aqui é lindo, ele vem nesse glitter rosa, né? Ele vem num degradê, né? Porque aqui não tem glitter e aqui tem. Então ele vem com esse glitter aqui e vai ficando clarinho, clarinho até acabar nesse, na parte de cima, no topo, né? Aqui nós temos o borrifador padrão, que é no próprio salto, porque esse de 80ml ele tem o borrifador no próprio salto. O de 30ml você tira aqui, tá? Você tira a tampinha, mas a partir de 50, 80ml e o de 100, 100, eu não sei se é 100 ou 100 e poucos ml, todos eles borrifam no salto, tá? Aqui está o salto dourado, tá? Aqui todo glitter também. É lindo, eu acho maravilhoso, eu gosto demais desse frasco. O borrifador, gente, é incrível, tá? Eu vou borrifar daqui a pouco pra vocês, pra gente sentir junto e vocês vão ver como esse borrifador é incrível. Antes disso, eu vou falar da pirâmide olfativa, o que nós encontramos nesse perfume aqui, tá? Então ele é um perfume de 80ml, é um eau de parfum e quem criou este perfume foi o Quentin Biche, com outras duas perfumistas, mas eu vou comentar sobre ele, porque foi ele que criou o Delina e depois ele veio e criou o Very Good Girl e agora ele trouxe o Very Good Girl Glam, então é o mesmo perfumista, tá? E aí ele trouxe pra gente aí nessa pirâmide olfativa, uma saída de cereja amarga e amêndoa amarga, com um meio de rosas e lírio e um fundo de baunilha e vétiver, tá? Foi isso que a casa disponibilizou pra gente com relação a notas, tá bom? É um eau de parfum, né? Eu acho que eu já falei que foi lançado em 2022. O que que eu sinto de fato quando eu borrifo esse perfume? Gente, olha, é o seguinte, borrifador, né? Vamos ver o borrifador agora. Olha, gente, é uma bruma, é incrível e, gente, que fragrância gostosa. Quando eu borrifo, eu sinto muito a cereja. A cereja, ela aparece junto com a amêndoa, mas veja bem, essa amêndoa, eu não sinto ela como se fosse óleo de amêndoa, uma resina. Eu sinto como se fosse amêndoa mesmo. Sabe quando você pega amêndoa e come aquele gostinho meio acastanhado da amêndoa? É isso que eu sinto, junto com essa cereja. Aqui, a saída é bem frutada com a predominância da cereja. Ele é um perfume que vem doce também. Essa cereja, ela fica por um tempo na minha pele. Eu gostaria que ficasse a cereja o perfume inteiro, toda a evolução. Mas ela fica ali por mais ou menos 40 minutos, uma hora. Depois vem um dulçor mais frutado, mas como se tivesse outras frutas vermelhas e não só a cereja. A cereja é a predominante, a gente sente, mas tem como se fosse outro dulçor ali de frutas vermelhas junto, tá? E aí, gente, começa a aparecer a rosa. Eu sinto muito a rosa. Então, burrefei, sai essa cereja, já sinto essa amêndoa que não é resinosa. Eu não sinto óleo de amêndoa, e sim amêndoa em si. E aí, eu começo a sentir o floral. Um floral muito rosado, muito rosa. É rosa. Você tem que gostar da nota de rosa, porque ela aparece demais aqui, tá? No fundo, ele vai evoluindo. Eu não sinto outra floralidade a não ser rosas, tá? Uma rosa cremosa. E esse perfume, ele fica muito cremoso, porque no fundo nós temos a baunilha. E a baunilha, gente, traz uma cremosidade incrível pra esse perfume, tá? Em um determinado ponto ali da sua evolução, na sua floralidade, eu chego a sentir um leve toque atalcadinho, que lembra até um pouquinho de maquiagem no meu olfato, tá? Esse toque atalcadinho, ele não é muito... é muito sutil. Então, ele não é muito evidente, ele não é muito forte. Então, se você falar pra mim, Sandra, eu não gosto de perfume atalcado. Eu vou dizer pra você, não se preocupe, tá? Praticamente, você não vai sentir. Mas eu sinto aquele fundinho, levemente ali, que me lembra um pouco aquele pozinho de maquiagem. Muito, muito gostoso. E depois ele vai ficando muito cremoso, muito cremoso, 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 por causa dessa baunilha. Na minha pele, a parte amadeirada, ela não sobressaiu, porque ele tem o vetiver no fundo. Mas ele não sobressaiu. Ficou bem leve no fundo. Esse amadeirado dá só um pezinho ali, pro fundinho do perfume. Mas ele ficou, basicamente, um perfume com muita rosa, com um toque bem frutado, tá? Ele é um perfume doce, então precisa ficar atento aí, pra quem não curte perfume doce, porque sim, ele fica doce. Ele tem muita, muita, muita rosa. Ele fica muito, muito cremoso. E tem esse toquinho de maquiagem. Então, basicamente, é isso. Pra mim, é um perfume noturno. É um perfume que tem uma pegada um pouco mais. Não que ele seja pra ser usado só à noite. Não é, eu acho até muito versátil, tá? Se vocês quiserem usar de dia, usar... Enfim, ele é muito versátil. Mas ele tem uma elegância, uma pegada mais festiva, assim, que eu acho que vai combinar mais com as noites. Um perfume que desempenhou muito bem na minha pele. Ele teve aí, em torno de uma hora e meia, duas horas de projeção. Ele exala bastante. Eu passo, a pessoa sente. Então, você deixa ali um rastro, esse perfume, tá? Com mais ou menos umas duas horas de duração. E depois, a fixação que vai até oito horas. Às vezes, até passa oito horas. Na roupa, gente, não sai. Ele gruda, tá? Eu usei uma blusa e usei esse perfume. E guardei, porque foi rapidinho. Então, eu não coloquei pra lavar. Quando eu abro ali a parte onde ficam as minhas blusas, está ali. Aquele cheiro dele fica ali. Então, assim, não vai sair. A não ser que eu pegue e lave. Vai ficar lá, tá? Eu usei esse perfume. Fui elogiada. Pessoas me perguntaram qual era esse perfume. Então, assim, realmente é um perfume que chama atenção. Mas é um perfume, assim, que você consegue usar a qualquer momento, tá? Não necessariamente só à noite. Eu disse à noite porque ele é um perfume mais elegante, vamos dizer assim, né? Então, pede uma ocasião especial. Mas eu testei esse perfume. Testei durante o dia, né? Então, usei e saí aí durante o dia. Pessoas sentiram, elogiaram. Então, realmente é um perfume incrível, tá? Gente, preço. Esse perfume, ele veio lá da Beleza na Web. Eu adquiri esse perfume lá. E ele comprei numa promoção. Ele é um perfume que hoje tá saindo na casa aí de 790 reais, 800 reais. Eu acho bastante caro. Eu peguei uma promoção aí de 478 reais. Então, fique de olho na Black Friday. Porque pode ser que na Black Friday esses perfumes entrem aí em promoções, tá? E uma outra dica pra vocês economizarem é o Cuponomia, tá, gente? Porque, assim, o Cuponomia, ele é uma plataforma aí de cashback e cupons. Então, você consegue fazer suas compras através do Cuponomia e ter um dinheirinho de volta. Então, é uma forma de você economizar aí um pouquinho mais, tá? Lá você tem mais de 2 mil lojas. Inclusive, a Beleza na Web está lá dentro também, que foi por onde eu comprei esse perfume, tá? Se você fizer seu cadastro, eu vou deixar o meu link aqui na descrição. Se você fizer o seu cadastro aqui pelo meu link, você já ganha 5 reais de bônus aí na sua carteira. A partir de 20 reais aí, você já pode resgatar o seu dinheiro. Então, é muito fácil, é gratuito. O preço é o mesmo. 478 lá na Beleza na Web. 478 usando a plataforma do Cuponomia. E ainda vou ter o meu dinheirinho de volta. Então, compensa muito e fica a dica aí pra vocês. Mais uma forma aí de vocês economizarem, tá bom? Então, esse perfume aqui, gente, é maravilhoso. Eu me apaixonei realmente por ele. E aí, eu quero falar pra vocês da proposta e do caminho olfativo. Gente, se você gostar do estilo do perfume Delina, você já vai gostar um pouco desse perfume aqui. Eles não são iguais, tá? Mas ele é muito rosado, ele tem esse toque frutado. Então, você vai provavelmente gostar. Se você curtir também o Angel Nova, você também provavelmente vai curtir. Mas, de fato, ele vai muito na proposta olfativa do Very Good Girl, que é o seu irmãozinho mais velho, que é esse daqui. Por isso, eu vou fazer, a partir de agora, uma comparação entre os dois aí pra vocês, tá? Ele vai muito na proposta olfativa do Very Good Girl. Então, se você curte o Very Good Girl, com certeza, você vai amar o Very Good Girl Glam. E o contrário também é verdadeiro. Se você gostar do Very Good Girl Glam, você vai gostar do Very Good Girl, tá? Então, eles são muito parecidos. Qual a diferença que eu sinto entre um e outro? Principalmente na saída, tá? Pra vocês terem ideia aí, eu vou falar pra vocês, ó. Esse perfume na saída, ele tem a cereja e a amêndoa. Esse daqui, gente, tem lixia e groselha, tá? Aqui, eu sinto essa pegada frutada, que eu sinto aqui. Mas aqui, no Very Good Girl, é mais doce, tá? Porque eu sinto essa groselha muito mais evidente na minha pele. Então, ele fica mais doce. Então, aqui nós temos uma saída mais doce. E aqui, uma saída um pouco mais leve. Aqui, com a predominância na cereja. E aqui, vem com essa lixia, bem suculenta e docinha, junto com a groselha. Então, a saída deles é um pouquinho diferente, tá? Nesse sentido, é frutado, que aqui eu tenho uma fruta, aqui eu tenho outra. Mas os dois são muito doces e os dois têm essa tendência de frutas vermelhas. Na evolução, eles são muito parecidos. Aqui, nós temos rosa, aqui nós temos rosa. No fundo, nós temos aqui baunilha e vetiver. E aqui, baunilha e vetiver. Então, nós temos uma evolução muito parecida. Porém, o Very Good Girl, na minha pele, ele fica um pouco mais evidente. Sabe quando o perfume fica mais forte? Eles têm praticamente o mesmo desempenho, tá? De uma hora e meia, duas horas aí de projeção, com mais de oito horas aí de fixação na pele. Pelo menos isso na minha pele, que fique claro, né? Mas esse aqui, ele aparece mais, porque ele parece que ele é mais encorpado, um pouco mais forte. E esse aqui, um pouco mais leve, mais aberto, assim. Mas o cheiro, gente, é praticamente o mesmo. Por isso que eu tô comentando com vocês dessa semelhança. Porque, na minha opinião, se você tem um, você não precisa ter o outro, tá? Eu acho que seria redundante, tá? Mais do mesmo. Então, assim, o que que aconteceu? Eu quero até explicar pra vocês. Eu fui sentir esse perfume lá na Riachuelo, tá? O Very Good Girl Glam. E aí, cheguei lá, o tester tinha acabado, tá? Não teve como eu sentir esse cheiro. Se, talvez, eu tivesse sentido lá na loja, eu não teria comprado. Porque eu achei ele muito parecido mesmo com o Very Good Girl. Mas eu acabei que não senti no dia. E aí, depois de algum tempo, apareceu essa promoção. E eu acabei, obviamente, aproveitando. Porque tava com quase 50% aí de desconto. Mas o cheiro, gente, é muito parecido. Então, na minha opinião, se você tem esse, você não precisa desse. E se você tem esse, você não precisa desse. A não ser que você queira aí ter a coleção dos saltinhos. Que, como eu disse, eu acho maravilhoso. Eu amo esses perfumes da Carolina Herrera, né? Acho o salto maravilhoso. Mas, assim, o perfumista é o mesmo. A fragrância é muito próxima uma da outra. Com diferença nessa saída aí frutada. Que aqui tem a cereja, aqui, lixia e groselha. O resto, assim, a evolução do perfume é muito parecido. Um perfume muito rosado, muito cremoso. Que tem essa pegada elegante. Que eu acho que é pra uso noturno também. Apesar dele ser versátil, você pode usar de dia, na hora que você quiser. Mas eu, assim, eu prefiro, eu, pessoalmente, particularmente, prefiro usar à noite. Esse daqui, o Very Good Girl Glam, ele é mais diurno do que o Very Good Girl, tá? Porque, como eu disse, ele é um pouco mais aberto. É como se ele fosse um pouquinho mais luminoso. Então, se você quer um perfume um pouco mais aberto e até um pouco mais versátil, vai de Very Good Girl Glam. Se você quer um mais encorpado, mais fechadinho, até mais adocicado, vai de Very Good Girl. Mas sempre entendendo que as fragrâncias são muito parecidas. E se você tem um, você não precisa do outro, tá bom? Então, é isso, gente. Olha, essas foram aí as minhas percepções sobre o perfume Very Good Girl Glam. Esse sapato maravilhoso aqui da Carolina Herrera. Eu amei, porque eu amei o Very Good Girl, tá? Mas você tem que provar antes. Porque eu não acho essa fragrância do Very Good Girl uma fragrância, assim, tão fácil de agradar, tá? Eu acho que você tem que provar antes. E o Very Good Girl Glam, ele vai nessa mesma proposta. Então, prove antes. Ele tem muita rosa, ele é doce. Ele tem esse lado frutado bem evidente, cremoso. Então, você tem que sentir antes pra ter certeza se você gosta. Ele não tem nada a ver com os Good Girls que nós vimos até aqui. O Good Girl, o Good Girl Supreme, o Good Girl Leger, eles não tem nada a ver, tá? Esses dois aqui, eles são totalmente diferentes. É outra vibe, outro perfume. Então, por isso, é sempre bom experimentar antes, tá bom? Mas eu amei, porque eu amo essa fragrância. Então, pra vocês aí, as minhas percepções e uma pequena comparação aí entre o Very Good Girl Glam e o Very Good Girl, tá bom? Então, foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, ficou até aqui, deixa aí o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixe aí nos comentários se você conheceu o Very Good Girl ou se você conheceu o Very Good Girl Glam. E o que você achou? Você teve essa mesma percepção deles serem muito parecidos com leves diferenças, muito leves, assim? Deixa aí que eu quero saber. Do mais, eu agradeço a companhia de vocês até aqui e espero no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, um grande beijo no coração de cada um de vocês e até lá. Tchau, tchau!